O verão já chegou e é sempre importante não esquecer o filtro solar antes de sair de casa. Nós conversamos com uma especialista para tirar algumas dúvidas comuns sobre o uso correto do protetor solar. Por exemplo, é preciso ter um produto específico para aplicar no rosto e outro para o resto do corpo? Na realidade, a diferença é de forma farmacêutica. Então, geralmente para o rosto é utilizada uma fórmula mais suave, que não vai tampar os poros, por exemplo, não vai causar tanta oleosidade, que a gente não tem essa preocupação tão grande com o corpo. E de quanto em quanto tempo é preciso reaplicar o protetor solar? O ideal é a reaplicação do produto a cada duas a três horas. A gente sabe que todo mundo fala que duas a três horas é pouco tempo. O ideal é duas a três horas, mas passando duas vezes ao dia já é um grande avanço. Então, pode usar de manhã, aplicar de manhã e depois logo após o almoço já ajuda bastante para quem não consegue aplicar cada duas ou três horas. Você de férias, mas a UFPR TV não. Por aqui tem sempre informação bacana para deixar o seu verão ainda mais completo.